Tem apenas seis aninhos e canta muito legal No palco, o Railson Cauã, que ele é o couve do Luan Santana Vem pra cá, Railson Cauã Ai, gente, que lindo! Tudo bem com você? Adorei a sua roupa, sabia? Você tá igualzinho a Luan Santana Vamos cantar pra gente? Vamos lá? Solta o som, DJ! Mesmo que você não tenha na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na rua de uma bamba, um tal de perdoado O lance assim sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você fique sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte este casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta horas Não deve se acertar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar onde esse cara deve estar Ah, e eu vou estar Esperando nem que já esteja velhinha gaga Com noventa viúva sozinha não vou importar Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na hora Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de perdoado O lance assim sem graça Mesmo que você não tem que gostar Mesmo que você se casa sem se amar E depois de seis meses Um ano e pro outro E aí, pois é, sei lá Um beijo que você suporte este casamento Por causa dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os teus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar e voltar Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Valeu, gente! Esse é o Railson Cauã Que lindo você! Sabia que você é muito fofo? Não é gente, ele não é fofo? É, meninas! É, as meninas estão ali com vergonha de dizer Porque estavam tudo paquerando Cauã, não é não? Tudo bem, Cauã? Que bom ter você aqui, tá? Quero agradecer pela sua presença Gente, o Cauã, além de cantor, é compositor também, sabia? Que ele é compositor? Canta o trechinho da música que você compôs Da Formiguinha Formiguinha, Formigão Quero ser seu amigão Sou menino maluquinho Pequenino e bem levado Formiguinha, Formigão Cuidado com esse esporão Não machuque as criancinhas Que elas gostam de você Formiguinha, Formigão Remexe no poposão Muito bem, gente Obrigada, viu, meu amor? Tudo de bom pra você Oi Posso mandar alô? Claro Manda aí, vai Eu quero mandar alô pra minha mãe Pro meu pai 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 Obrigada, gente Olha, o Cauã tem apenas 6 anos de idade É uma fofura Um beijo pra todo mundo do teu bairro Onde é que você mora? Me dá uma velar Me dá uma velar Um beijo, galera Obrigada Você continua com a gente, tá bom? Eu quero lhe dar um negócio É? Me dá? Eu quero Ai, meu Deus do céu Ai, eu vou ganhar presente É um presente? Ai, que lindo Segura aqui o microfone O que que é isso aqui? Ai, fala aí no microfone O meu livro e o meu autógrafo Gente, olha o livro dele Ele é escritor também, viu? Esqueci de falar Esses desenhos são seus? Gente, ele é um artista completo, gente Vamos combinar? Apenas, olha Vou ler tudinho quando eu chegar em casa, viu? Deixa eu te dar um abraço mais uma vez Obrigada, viu? Adorei o presente Agora eu vou convidar pra você ficar aqui Sentadinho ali, junto com aquelas meninas lindas Tá bom? Conferindo o nosso programa Ai, gente, que coisa mais linda Assim eu não aguento Assim a veia chora